Olá, sejam bem-vindos à minha review da carabina Mauser Car 98K. Esta arma pode ser adquirida em Portugal com a licença para uso e porte de arma de tiro desportivo, em conjunto com a licença federativa B ou C. É uma carabina de repetição destinada ao tiro de recreio e à competição com armas de proteção central. Pode ser usada em provas e SSF de precisão e de bench rest, bem como nas provas de carabina de ordenança da FPT. Para além da licença de tiro desportivo, pode ser também adquirida pelos detentores da licença de caça com armas de classe C ou com a licença de colecionador. Em primeiro lugar, vamos certificar-nos de que a arma se encontra em segurança. Para isso, é necessário abrir o ferrolho e verificar de forma visual e tátil que não se encontram munições no depósito nem na câmara. Após esta verificação, pode-se voltar a fechar o ferrolho. Caso se pretenda desarmar o mecanismo de disparo, deve-se premir o gatilho enquanto se fecha o ferrolho. É importante ter o cano apontado numa direção segura enquanto se efetuam estas operações. Nunca se deve manusear uma arma de fogo sem se terem executado os passos descritos anteriormente. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A K-98 é uma carabina militar de repetição de calibre 8mm Mauser, produzida entre 1935 e 1945. O calibre 8mm Mauser é também conhecido como 7,92x57mm e como 8x57mm IS ou JS. Qualquer destas designações se refere ao mesmo calibre. Para simplificar, vou sempre referir-me ao calibre como 8mm Mauser. No total foram produzidas cerca de 14,6 milhões destas armas. Depois da 2ª Guerra Mundial foram montados vários milhares de exemplares usando kits de peças originais depois de removidas todas as marcações nazis. A minha arma é um bom exemplo disto. Foi montada em 1993 pela Franconia na Alemanha. Em algumas peças ainda se podem ver fragmentos das marcações originais. Esta arma pesa 3,2 kg descarregada, mede 110 cm de comprimento total, tem um cano de 23,6 polegadas e a distância entre miras é de 51 cm. É uma arma relativamente pequena, leve e fácil de manejar, principalmente se a compararmos com a K-31 Suíça. As miras são robustas, duráveis e relativamente fáceis de adquirir. A mira traseira é do tipo tangente, regulável em altura até os 2.000 m, sem necessidade de ferramentas. A regulação em deriva é feita usando uma ferramenta específica para fazer deslocar milimetricamente a mira da frente no carril onde está instalada. No caso da minha arma, tive que regular a mira da frente e deixa-me que vos diga que não foi fácil fazê-lo sem a respectiva ferramenta. Usando um punção e martelo, a mira nem mexeu. Tive que recorrer a um amigo com muita mais força e destreza manual que eu. Usando um grampo em forma de C e muitas tentativas, acabámos por conseguir afinar a mira na perfeição. Classifico as miras com 3 em 5. O gatilho, como a maioria dos gatilhos militares da época, foi desenhado para ser simples, barato, fiável e seguro. Reparem que não falei em leveza nem em precisão. A principal função deste gatilho é evitar disparos acidentais por soldados com muito pouca formação e este objetivo é cumprido na perfeição. O primeiro estágio é longo e pesado. O segundo estágio é também extremamente pesado, mas o ponto de quebra é previsível. Para quem comprou esta arma, a pensar nas provas de carabina de ordenança, como é o meu caso, recomendo vivamente a aquisição de um gatilho da Timney. Já experimentei uma Mauser com o gatilho da Timney afinado para as provas de carabina de ordenança e tinha um peso muito semelhante ao do gatilho da K-31, com a vantagem de ter um primeiro estágio muito curto e leve. Classifico o gatilho original com 2 em 5. Muitas das K-98 originais têm vários milhares de esparos efetuados, apresentando algum desgaste no cano, o que pode penalizar a precisão. No caso da minha arma, montada usando uma amálgama de peças sobrecelentes, o cano está em perfeitas condições e capaz de grupos bastante decentes para uma arma com miras metálicas e gatilho horrível. É uma das poucas vantagens de ter uma arma sem qualquer valor histórico. Quanto à fiabilidade, é uma arma extremamente fiável, como se espera de uma arma militar. Até ao momento nunca teve quaisquer problemas de funcionamento. Classifica a fiabilidade com 5 em 5. O mítico ferrolho da Mauser, considerado o pináculo da evolução deste sistema, é ainda hoje usado e copiado em muitas armas modernas e é talvez o grande responsável pela fiabilidade e segurança de utilização destas armas. Este ferrolho funciona com base no sistema de alimentação controlada, em que o extrator agarra e segura a base do cartucho ao retirá-lo do depósito, ficando o cartucho sempre seguro enquanto se desloca até à câmara. O extrator é de grandes dimensões para aumentar a fiabilidade e durabilidade. Este ferrolho arma o mecanismo de disparo ao abrir, ao contrário do ferrolho do sistema Leanfield, por exemplo. Pessoalmente, acho o sistema Mauser mais intuitivo e fácil de usar. Existem dois travadores de grandes dimensões na cabeça do ferrolho que o trancam na caixa da colatra. Existe ainda um terceiro travador, próximo da sua base, que funciona como uma segurança caso os travadores principais falhem. O ferrolho tem dois orifícios na parte inferior para lubrificação, sem necessidade de desmontagem, e para deixar escapar gases que possam resultar de um casquilho defeituoso, afastando-os assim da cara do atirador. Para além dos orifícios para escape de gases, existe também um defletor próximo da base do ferrolho, para afastar estes gases quentes da cara e olhos do atirador. Se atualmente os casquilhos são de alta qualidade e raramente apresentam problemas, no fim do século XIX e início do século XX, era relativamente comum haver rotura de casquilhos. A qualidade de construção da K-98 é excelente. Trata-se de uma arma que foi construída para suportar os rigores de utilização militar e que tem provas dadas ao serviço de inúmeros exércitos, um pouco por todo o mundo. Classifica qualidade de construção com 5 em 5. A ergonomia é classificada com 5 em 5. A crónia é extremamente ergonómica, o que facilita bastante a adaptação do atirador à arma. Isto contribui, inclusive, para que a sensação de recuo seja minimizada. Apesar desta arma ser mais leve e disparar munições mais potentes que a K-31 Suíça, vários atiradores dizem sentir menos recuo ao disparar a K-98. A segurança é extremamente ergonómica e fácil de usar, podendo ser operada com o polegar da mão direita sem ter que sair da posição de disparo. A segurança tem 3 posições. A posição de fogo, com a patilha para a esquerda. A posição em que o gatilho está desativado mas o ferrolho funciona normalmente com a patilha na vertical. E a posição em que tanto o gatilho como o ferrolho estão trancados com a patilha para a direita. Caso se pretenda desmontar o ferrolho para limpeza e manutenção, antes de retirar o ferrolho, deve-se colocar a segurança na posição vertical. É extremamente fácil retirar o ferrolho para limpeza, bastando acionar uma patilha do lado esquerdo da caixa da colatra. O próprio ferrolho também é muito fácil desmontar para limpeza sem usar ferramentas, à exceção da crónia que tem o orifício desenhado para aliviar a força da mola do percutor. Já que falo de limpeza e manutenção, tenho que referir um pormenor que pode parecer insignificante, mas que facilita esta tarefa. Trata-se do injetor móvel. Na maior parte das armas, o injetor é fixo, tornando difícil a limpeza e lubrificação da caixa da colatra. Na K-98, o injetor retrai-se ao ser pressionado, voltando à posição original por ação de uma mola. Esteticamente, considero esta arma bastante apelativa e elegante. Para além disto, tem que receber pontos extra pelo Cool Factor de ser facilmente reconhecida devido a presenças regulares em documentário e filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. A única coisa a lamentar é ter estado do lado errado da contenda. Os airsofters e recriadores militares têm um fascínio quase mítico por esta arma. Classifico o design com 5 em 5. A relação qualidade-preços merece uma classificação de 5 em 5. Esta classificação é muito subjetiva e não irá servir como uma boa referência a quem procure uma destas armas. O meu exemplar em particular, apesar de não ter nenhum valor histórico, está em perfeitas condições de funcionamento e acabamento, dando a sensação de que acabou de sair da fábrica. Considero o valor que paguei bastante justo. Apesar disto, é importante referir que existem no mercado nacional e europeu muitas armas em mau estado a preços elevados, existindo também alguns modelos em excelente estado de conservação, mas a preços obscenos. Partilho os valores de velocidade e energia, calculados por uma média de 5 tiros, com dois tipos de munições de fábrica. Estes valores são meramente indicativos, já que atualmente é muito difícil encontrar munições de FN e M à venda. Publico estes valores para servirem de referência a quem pretende efetuar a recarga deste calibre. No meu caso particular, com os componentes que utilizo, obtenho velocidades ligeiramente inferiores. O preço e a disponibilidade das munições são fatores muito importantes para quem dispara, treina e compete com armas de proteção central. E as munições de calibre 8mm Mauser não são baratas. Neste momento, cada munição de fábrica custa em média 2€. Isto transforma uma sessão de treino ou prova numa extravagância. Recomendo que digam às vossas mulheres e maridos que cada munição custa pouco mais que uma de calibre 22LR. Nem sempre a verdade é a melhor opção. Se não quiserem mentir aos vossos cônjuges, tenha sempre a hipótese da recarga. Usando componentes baratos para conseguir uma precisão aceitável, conseguem-se produzir munições recarregadas por cerca de 1€, baixando para metade o preço de cada disparo. Apesar do preço pornográfico das munições, pelo menos a disponibilidade é boa. Muitas das pingradarias que conheço têm estas munições para venda. Para concluir, tenho que-lhe atribuir uma classificação final de 5 em 5. Este valor representa o meu grau de satisfação geral com a minha K-98. Este exemplar está em ótimas condições de funcionamento e preservação. Apesar de ainda não ter participado em nenhuma prova com ela, acho que, após a substituição do gatilho, será uma arma excelente para a competição. Devido ao meu gosto pela história nacional e mundial, e à minha veia de colecionador, tenho alguma pena de que esta Mauser não tenha qualquer valor histórico. Mas, por outro lado, se tivesse adquirido uma arma original, com os números de série todos corretos, iria ter remorsos de cada vez que a disparasse. Enquanto que assim, não tenho quaisquer problemas ou arrependimentos. Talvez um dia compre uma Mauser M937, portuguesa, para coleção. Antes de terminar esta review, quero aproveitar para agradecer ao Duke, que partilha comigo o gosto pela história, e que me ofereceu 3 acessórios que tornam esta arma muito mais interessante. Estas peças são uma reprodução do manual de utilização, que acompanhava as K-98 originais, uma reprodução da bandoleira original e uma reprodução da baionete e respectivo frog. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloco aqui e somo a todas as classificações, 44 a 50 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de armas que formos fazendo. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.